o casão tem uma história eu levei o João Guilherme lá e ele me contou uma história e que você foi testemunha de que o Renato Gaúcho foi muito importante no início da carreira dele porque ele foi enviado pela rádio sim, pra fazer a excursão com a gente ficamos um mês lá conta um pouco disso, que ele falou que o Renato chamou ô garoto, vem aqui, aí chamou ele vamos dar uma moral pro garoto, quem tá começando eu não conhecia ninguém ninguém da imprensa e do Flamengo eu só conheci o Renato e o Gilmar que estavam ali naquele momento eu já tinha ouvido falar do Juno Baiano que meus amigos falavam, tem um zagueiro no Flamengo jogava pra cacete, o Juno Baiano realmente um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, que eu joguei junto, pra mim foi o Juno Baiano eu gostava pra caramba do Juno Baiano um cara bacana também e eu não conhecia ninguém, então ali o Renato chamou o João Guilherme, tinha mais um outro é, ele falou, eu não lembro eram dois repórteres, apresentaram o João saia com a gente, às vezes pra tomar uma cerveja depois do jogo, que era uma excursão a gente treinava, jogava depois era livre e tal naquela época, 93, ainda tomava uma cerveja nem tinha acontecido nada comigo ainda tava legal e aí nós pegamos um ótimo relacionamento o João Guilherme foi legal pra caramba porque assim, cara, ele acompanhou o Flamengo a viagem toda aconteceu de tudo, né? de sair, tomar cerveja e chegar de manhã sabe, aconteceu várias histórias era coisas que aconteciam coisas que aconteciam que jornalista saia com jogador e ele era de boa e aí foi tudo bacana, cara o João virou depois um grande narrador puta narrador hoje meu amigo também faz tempo que a gente não se vê faz tempo que a gente não se fala mas a gente não esquece essa excursão aí é, ele falou, ele contou essa coisa ele falou essa do Renato ele falou, pá, o Renato é um dos caras mais legais do futebol que eu vi que me deu a oportunidade quando a galera não me enxergava muito ali, né? isso é legal e também a gente tem alguns recados também aqui começando pelo primeiro link da inscrição que é o curso do Peter Jordan do Ei Nerd é o YouTube sem aparecer pra quem quer ganhar um dinheiro no YouTube aparecendo ou não, tá? o Peter, pra quem não conhece tem um canal de 13 milhões de inscritos e diversos outros canais com milhões de inscritos o curso dele vale a pena e você pode pegar seu dinheiro de volta em até 7 dias se você não curtiu o conteúdo mas duvido que você vai pegar porque quando a gente pegou o nosso canal só cresceu e eu, pô, super recomendo o segundo link da descrição é o nosso Telegram que tá suspenso então não adianta vocês fazerem nada mas se você tiver vendo a reprise e o Telegram tiver liberado que tem que liberar lá pro governo ou pro STF um negócio assim enfim se eles tiverem resolvido a treta e o Telegram tiver funcionando no Brasil pode clicar também se você for de fora e clicar você vai entrar eu que não vou conseguir ver o que vocês falam mas enfim o Telegram vai voltar em breve aí e aqui embaixo também tem alguns produtos da Amazon pra vocês comprarem assim, se vocês quiserem Alexa, Echo Dot aquelas coisas todas mas também qualquer tipo de compra na Amazon é só clicar no link aqui vocês vão ser redirecionados para a Amazon e lá vocês podem escolher os melhores produtos que vocês quiserem porque lá tem bons preços muito melhor que outras por aí, tá? tá?